Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com as notícias do Maricota Show E viemos aqui, ó O comando de missões especiais Aqui, gente, tem alguns animais Que são preparados para algumas ações Algumas atividades aqui em Santarém e região Nós vamos conversar aqui com a equipe da Companhia Independente de Missões Especiais E hoje você vai ver e conhecer Quem são esses animais Que são treinados por profissionais Para essas missões Vem comigo! Sérgio Filipe, essa cor desse bracelete aí E ela influencia alguma coisa? Não, negativo A cor não influencia no material O que é importante para ele é a mordida Então a questão de cor É mais para o operador A cor Tem uma sinalização Ver se o cão está focando naquele material da cor ali Em um treinamento Para o cão isso não faz Observamos ali no momento Que houve um acionamento O cão só vai se alguém acionar Alguém de vocês? Positivo Assim como eu tinha falado anteriormente O cão é uma arma E nós temos o gatilho de disparo da arma Que são os comandos Major, agora nós estamos aqui em outro setor Essa parte aqui É uma parte de treinamento Ali a gente observa Que tem alguns recipientes ali Onde vocês colocaram Algum entorpecente Onde o animal não tem contato É exatamente dessa forma Isso Tanto uma revista em embarcação Num ônibus Organizamos aqui na rodoviária Então no próprio barco Onde nós levamos o cão lá E ele busca pelo brinquedo dele E nessa busca Ele consegue às vezes encontrar Alguma atorpecente escondida Em alguma bolsa Em qualquer momento Aqui nós estamos em pronta empresa Se algum policial Ou algum componente Do sistema de segurança Pedir apoio Para fazer a verificação Nós vamos lá E fomos acionados E nós vamos fazer O apoio e a guarnição Nesse momento gente Você acompanha aí O procedimento Nesse momento Tem o treinamento correto Porque de repente A droga pode estar Bem escondida Nós já encontramos As drogas aqui Entorpecentes Em materiais Com produto de beleza Com graxa Em materiais Que nós nunca imaginaríamos Nós como seres humanos Não imaginaríamos Que teremos escondido ali Gente É a pegada Firme Olha aí gente Estou vivendo um momento Inédito Diferente Com as aventuras Da Maricota Show Segundo Cime Muito obrigado A gente que quer Agradecer esse espaço De mostrar aqui Mas ó Queremos agradecer aqui De coração Esse momento Que a gente viveu Aqui junto com vocês Na TV Princesa Levando até Os nossos telespectadores Um pouquinho Da atividade De vocês Porque viver junto Com esses animais A cada dia Também é um aprendizado Todo dia nós Que estamos aqui A população Está vendo ali Um pouquinho O trabalho Sentiu um pouquinho Da mordida Do cão Lembrando que Isso é tudo Feito sob comando Assim como os policiais Trabalham com o comando Nossos cães Também trabalham Sob ordem de alguém Em determinado momento Nós estamos aqui Para atender a população Santarena Atender os órgãos De segurança pública E estamos à disposição Caso alguém da população Queira fazer a visita A segunda cime Está de portas abertas Aqui para apresentar O nosso quartel Para qualquer um da população Existe algum comando Alguma palavra Chave Para que o animal Venha De repente Ao encontro Desse Porque eu quero Fazer um teste Aqui com o Diego Eu quero falar Diego e você Estou brincando Gente Muito obrigado A segunda cime Obrigado a você de casa E a gente segue Com a programação Da TV Princesa Que é as aventuras Da Maricota Show Direto aqui Do bairro do Santíssimo Segundo a cime Que significa o que? Major Companhia independente De missões especiais Copiou lindo de corpo? É nóis Do bairro do Santíssimo Do bairro do Santíssimo É nóis Do bairro do Santíssimo É inter Juan É o tempo que vai ser Isso é para o rock e robo É o tempo que vai ser É o tempo que vai ser